Tá vendo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí, sejam bem-vindos ao meu canal aí Pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui, ó Vamos fazer esse jardinzinho aqui, ó Jardim pequeno, vai ser um aqui E outro lá na frente, lá, ó Naquela parte azul ali, valeu? E aqui nós vamos colocar aqui umas moreias Aqui no fundo, aqui Moreia, separador de grama Aí aqui vem uma palmeira Veite aqui E aqui, ó Esqueci o nome da planta agora Esqueci o nome da planta agora É uma planta parecendo uma íris Ela vai fechar esse ambiente aqui E aqui grama, esmeralda, valeu? E desse lado aqui vamos colocar uma Uma dionela, valeu? Acho que é... Esqueci o nome dela, depois eu lembro e falo pra vocês Valeu E essa dracina aqui, pessoal Nós vamos tirar ela também, valeu? Essa dracina aqui sai daqui, ó Aí pessoal, já colocamos a terra vegetal aqui, olha aí Espalhamos todas aqui Agora vamos começar A espalhar as plantinhas aqui, valeu? Aqui vai colocar aqui uma planta Pineomalia Eu acho que é espineomalia Se não for depois vocês verem aí Se é isso aí ou não Não, 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 não Amém. 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 Amém.